Eu cheguei, tinha muita gente na cela, muita gente, aí as meninas falaram assim, você vai dormir na praia. Aí eu, como assim eu vou dormir na praia? Como que eu vou dormir na praia? É, dormir no chão, né? Eu jogava um monte de colchão no chão, e dormia um monte de gente, e as meninas pisavam no cabelo da gente. Ai, era horrível. Dormi no chão, gelado, com um colchão fino. Isso foi muito ruim. E eu não sabia nada do crime, né? Não sabia nada. E aí eu chorava, e as meninas falavam assim, ah, não fica chorando, vai ficar pesando nessa cadeia. É, é bem isso que elas falavam. Ai, eu, caramba, não posso nem chorar, cara. Isso foi muito ruim. E falar as coisas, né? Não podia falar algumas palavras, que é isqueira.